Fernando, a música, ela tá em mim desde que eu era moleque, entendeu? Desde pequeno, cara, desde criança. Só pulando algumas coisas, o meu disco, o último disco que eu lancei, que foi o Sono Rádio, eu fiz questão de lançar em Miracema. Sono Rádio foi de que ano? Foi de 2012, 2012, se não me engano. E eu tinha um sonho de tocar em Miracema, que não é a minha cidade natal, mas é a cidade que eu fui criado, né? E porque aconteceu fatos engraçados, entendeu? Naquela cidade. Quando eu tinha por volta de 3, 4 anos de idade, eu morava numa casa que ficava de frente à rua, né? Minha janela ficava de frente pra rua. E o povo de casa ia dormir, eu abria a janela e começava a cantar de madrugada, com 3, 4 anos. 3, 4 anos de idade? Incrível, né? Galopeira, entendeu? E no outro dia, sério, naquela época era galopeira. Dona Zete. É, Fuscão Preto, né? E, cara, meu pai, ele ouvia pras outras pessoas. Revita, o filho tá cantando lá, cara, da janela e tal. E eu achava que era brincadeira, na verdade, né? E a música, desde sempre, me encantou. E não tem esse, assim, não tenho muitos parentes que realmente foram músicos, né? Mas eu sempre fui encantado pela questão melódica, a questão da voz, a questão dessa presença, né? De você conseguir dominar essa massa, né? De público. Foi uma coisa que sempre me encantou, né? Olha que bacana. Então, desde criancinha... Desde moleque, cara. Desde moleque. Você foi criado em Miracel, você nasceu aonde, Cé? Nasci em Gurupi. Gurupi. Tô cantinense. Tô cantinense, não escapa, não. Mas toda a vida, cara, eu sempre tive essa raiz musical. Tanto que hoje eu tô, vamos dizer assim, num estilo meio MPB pro pop rock, né? Uma mistura. Mas eu já toquei de tudo nessa vida, né? Já fui tecladista, back vocal, já... Enfim, Fernando, assim, na música, cara, a gente acaba tendo que fazer de tudo um pouco até você se achar, né? Na verdade, você se encontrar dentro dessa personalidade eclética que é a música. Não, bacana. Mas quando é que você lembra aí da primeira vez que você subiu num palco mesmo pra se apresentar? Rapaz, a primeira vez, você vai achar até engraçado. Tem um rapaz aqui, na verdade, um senhor já, o Domingo de Assis, né? O Domingo de Assis, né? Eu vi o Domingo tocando, cara. Aquela música era Chão de Giz, né? Eu até dedilhava um pouquinho aqui hoje. Aquela não pode faltar nos barzinhos, né? Não pode faltar, cara. E aí... Chão de Giz. E aí, você foi apaixonado por aquela música. E aí, um dia, surgiu uma oportunidade de eu acompanhar ele com o teclado. Não sei se ele vai lembrar disso, né? Porque é tão antigo. Lá em Miracema. Lá em Miracema, meu irmão. E aí... Grande Domingo. Domingo tá devendo a visita aqui, Domingo. Apareça. Se não me engano, foi a primeira vez que eu toquei realmente em público, né? Uma seresta, né? Que ele era um seresteiro, né? De mão cheia, né? Inclusive, não se fazem mais músicos como ele, né? Chegou lá com o teclado. Cheguei com o tecladinho lá. Falei, Domingos. Acho que ele viu eu fazendo um sonho, alguma coisa, né? E aí, ele me chamou pra poder fazer uma palhinha e eu fiz lá com ele. Que história bacana, hein? E aí, rendeu quantas horas aí, sabe? Rapaz, acho que pelo menos umas duas músicas eu toquei lá com ele agora. Era muito novo, né? Mas, pra mim, já foi um começo, né? Daí em diante, acho que todo mundo passa pelo rock podreira, né? E aí, tinha um amigo meu que gostava daquele rockzão, né? Podreira, né? Pesado. Eu falei, pô, vou ter que começar por aí. Aí, a gente montou uma banda. Como é que tu montou o teclado lá no rock pesado? Cara, eu não sei como é que é. A gente fazia aqueles sons mais sinistros, né? Fazia aqueles sons mais sinistros no teclado, né? Porque não tem como você trabalhar realmente uma parte tão melódica com tanto de guitarra daquele, né? Mas foi bem divertido, né? E tinha nome essa banda aí? Rapaz, eu tô tentando lembrar. Eu acho que era H2O. Se não me engano, era H2O. E que eram os caras lá? Pô, tinha o Fábio, né? Que o Fábio hoje é um puta de um guitarrista. Hoje mora lá no Rio de Janeiro. O cara tem uma carreira já bem consolidada lá, né? E o outro vocalista, na época, era o Carlos Heleno. Inclusive, o pai dele é jornalista lá, lá de Minasema. Conhecido. É o... Quem disse que eu vou lembrar agora também, né? Ele é muito conhecido lá. Tá registrado. Tá registrado, né? Você vai me desculpando aí. O primeiro instrumento é o teclado, então. O primeiro instrumento foi o teclado, cara. É... Meu pai, na verdade, ele me ensinou. Ele já... Quando eu era criança, ele entregou um pianozinho aqui pra mim e tal. E aí eu comecei a trabalhar nesse piano. E tinha um amigo meu, na época, que ele tocava... Não sei se você lembra do Jamichel Já. Lembro, né? Isso era a abertura dos jogos aqui no Paraíso. Exatamente. Lá também? Pois é, cara. E aquilo ali... Filava as comitivas ali, né? Os times. Exatamente. Então, voltando lá pra quinta série, entendeu? Ele fazia isso. Antigamente, não sei se você lembra, tinha muito festival dentro das escolas, né? E ele tocava teclado. Ele só só... Ele... Tanto que ele não cantava. Ele era solista, né? Ele tocou aquele Jamichel Já. Eu falei, caramba, bicho, eu tenho que aprender a tocar teclado. Então, o teclado foi o meu primeiro instrumento, justamente porque foi o que me chamou mais atenção, sabe? Eu vi a maneira que a galera ficava, aquele espanto. Naquela época... Em Miracema, você não via, assim, tantos músicos, né? Enquanto a gente vê hoje, né? Era, assim, um pouco restrito, né? Pra poucas pessoas na época. Você tinha que ir lá conhecer os músicos. Tinha que ir lá, né? Pra aprender um pouquinho, tinha que conversar com os caras, né? Tinha que estar ali colado. Nossa, quantas vezes eu não fiquei numa rabeta de uma banda ali pra entender o que os caras faziam. Será que eu me encaixo nesse contrabaixo, nessa guitarra, nesse violão, né? Mas, na época, o que mais me inspirou, né? Foi o Rani, né? Que hoje ele é policial, ele já nem tá nessa área mais, né? E o Rani tocava lá. Cara, ele arrasava no teclado, né? E teve outras inspirações também, né? Durante isso. Porque o Rani foi uma grande inspiração, mas ele ainda era aquele tecladista inicial. Mas muito talentoso, né? E aí você vai vendo, você vai encontrando outros músicos, né? Que realmente vão ampliando a sua visão com relação àquilo, né? Então, eu decidi partir pro teclado, né? Mas chegou um momento da minha vida que eu acabei trocando também. Porque eu não conseguia levar o teclado pra praia, eu não conseguia levar o teclado pra canto nenhum, né? Eu tinha que usar pilha. Cara, era muita loucura na época, né? Eu tinha um Yamaha, né? Um Yamaha 520. Então, era tão antigo que você colocava os cartuchos nele, né? Pra poder dar ritmo e tal. Os eletrorrítimos. É o eletrorrítimo. A gente falando assim, a gente parece até antigo demais, né? Foi um dia desse, né? Foi um dia desse, cara.